Música Bom pessoal, vou estar preparando aqui para vocês agora o merengue do nosso macarrons. Vou estar acrescentando aqui 100 gramas de clara e 120 gramas de açúcar refinado. Então, sempre antes de acender o fogo, eu misturo a clara no açúcar até que misture totalmente o açúcar. Agora sim, vou estar acendendo o fogo. Fogo sempre bem baixo, tá pessoal? Aí eu vou estar mexendo aqui até atingir a temperatura média de 45 graus, tá? Então pessoal, eu vou manter o nosso merengue aqui no fogo até atingir a temperatura de 45 graus. E atingindo a temperatura de 45 graus, a gente vai levar para a batedeira, ok? Então pessoal, após atingir a temperatura de 45 graus, vou estar levando a batedeira até montar um merengue firme, basicamente aí no ponto de suspiro, tá? Então pessoal, agora eu vou estar adicionando ao nosso merengue 3 gramas de corante Grand Chef hidrossolúvel corvinho, tá bom? Então pessoal, é importante sempre formar esse biquinho quando vocês terminarem de bater o merengue, tá? Para vocês conseguirem ter um macarrão de mais qualidade. Agora pessoal, eu vou estar adicionando aqui 120 gramas de açúcar impalpável, peneirado. E pessoal, essa farinha de amêndoes aqui, show de bola, ela é extra fina. Não há necessidade de você estar peneirando para fazer os macarrons. Ela é dessa marca aqui bem legal, da Bela, tá? Indico para vocês aí. E agora eu vou estar misturando levemente a farinha e o açúcar. Agora galera, já envolvemos toda a farinha de amêndoes e o açúcar impalpável. Agora vamos pingar os macarrons. Então pessoal, agora eu vou estar pingando os macarrons. Vou pingar eles um pouco maior, porque eu irei fazer eles recheados, tá? Sempre quando vocês pingarem os macarrons, dá uma batida nele, tá? Para ele poder dar uma achatada e ficar padrãozinho bem legal. Então pessoal, aqui a gente já deu uma batidinha nos macarrons, para ele poder dar uma achatada. Agora eu vou deixar ele descansar por 20 minutos e depois vou levar ao forno. Sendo forno turbo, vou assar em 110 graus por 25 minutos. E sendo forno lastro, vou assar em 100 graus por 30 minutos. Então pessoal, agora eu vou estar preparando para vocês aqui um recheio 4 leite. Vou estar adicionando aqui 300 gramas de chantilly concentrado. 150 gramas de leite condensado. 200 gramas de leite em pó. 200 gramas de leite em pó. E 100 gramas de quintis. Agora eu vou bater até montar um creme liso e homogêneo. Então pessoal, aqui agora a gente dividiu o nosso creme 4 leites. 375 gramas em cada bol. E eu vou estar saborizando agora com o da Bela puro sabor de morango. Esse creme pessoal, a gente vai estar utilizando nos macarrons. Mas vocês podem estar utilizando também em taças, para fazer verrine. Pode estar utilizando para fazer recheio de tortas. Ficou um creme bem bacana. E agora a gente vai repetir o mesmo processo aqui. Utilizando a da Bela puro sabor de pistache. 35 gramas. Então pessoal, agora nós iremos rechear os macarrons. Vou estar utilizando o creme de morango que a gente fez anteriormente. Agora eu vou estar utilizando a mora. Para dar um design e um detalhe bem bacana. Pessoal, está pronto os nossos macarrons. Fizemos mais algumas variações. Fizemos aqui um macarrão de marula. Utilizando o da Bela puro sabor. Fizemos aqui também um de pistache. Espero que vocês tenham gostado. E até uma próxima aqui na Padaria 2000. Tchau, tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti